Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Débora Gonçalves, sou maquiadora profissional aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E hoje eu vou trazer uma make, um cut, tá? Mas eu tenho certeza que se vocês treinarem junto comigo, vocês vão conseguir reproduzir essa make aí de casa. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho, que isso é muito importante pra gente aqui, tá? Vamos lá? Vamos lá começar a pele da nossa modelo. Ela tá com a pele dela limpa, tá? Higienizada. Vamos começar a hidratar então, tá? Vou hidratar com o hidratante da Nivea. Vou esperar secar um pouquinho, tá? Pessoal, a minha modelo não tem poro gelatado, então eu vou direto pra base, tá? A base que eu tô usando é da Alice Academy. Agora a gente vai usar o corretivo da Natura Aquarela, passar um na corzinha dela, pra camuflar as boleiras. E outro pra iluminar. Iluminador. Pessoal, eu vou usar esse pote banana, tá? Da Star Glow. No rosto dela. Pó compacto da sua cor, tá? Agora nós vamos para o contorno. O contorno pode ser um pó uns três tons acima do seu, tá? Acima da orelha, em direção à boca. Se você não gosta de uma coisa artificial, você pode fazer o contorno acima da orelha, em direção ao nariz, tá bom? O contorno aqui do cabelo dela também. Agora, vamos fazer o nariz dela. Pessoal, se você tiver o olho muito junto aqui, não vai até o final, tá? Fica do meio do nariz pra cá. Vem com o pincel de pó, tira todas as marcações do nariz dela, não pode ficar nada marcado aqui. Vamos para o blush. Pessoal, o blush vocês podem usar da cor que vocês quiserem, tá? Eu tô misturando esses dois aqui. Um rosinha mais fechado e um rosinha mais aberto, tá? E está pronta a nossa pele. Vamos passar o fix. Olha só, pessoal. Nós vamos fazer um cut, tá? Então, eu vou começar aqui com o vermelho. Agora, eu vou vir com a sombra vermelha da paleta da Lulurama. Vou esfumar aqui nas bordinhas, pessoal. Com o pincel limpo. Laranjadinha aqui nas bordinhas, tá? Pra dar uma esfumadinha. Tô colocando um pouquinho de pó aqui embaixo do olho dela, tá? Pra não machar com nenhuma sombra. Pessoal, eu tô passando uma sombra azul aqui, ó. No côncavo dela. Só pra dar uma escurecida, tá? Pra intensificar mais. Pessoal, eu tô passando uma sombra preta aqui agora, tá? Da mesma paleta, tá? Da Lulurama. Pessoal, agora eu vou passar o corretivo da Maquie. Fazer o cut. Esse aqui é o da cor creme, tá? Olha pra cima. Pessoal, eu vou passar uma sombra preta aqui em volta do recorte. Só pra destacar. Pessoal, terminei de fazer o recorte aqui nos dois olhos, tá? Vou tirar o excesso aqui do corretivo. E vou selar. Pessoal, agora eu tô tirando o excesso de pó aqui debaixo do olho dela. A gente já vai pra parte inferior, tá? Olha só aquele pontinho preto ali, ó. Ó. Saiu, viu? Vou passar um pouquinho de batom aqui na parte inferior dos olhos dela, tá? Vou passar o vermelho, tá, gente? Aqui embaixo. Dos olhos dela. Agora eu vou vir com esse mostarda aqui, tá? As mesmas cores que a gente passou em cima. Na bordinha do vermelho. Agora, pessoal, nós vamos fazer a sobrancelha dela. Com a pastinha da Ana Paula Marçal, tá? Pessoal, agora eu vou colocar o cisco postiço nela, tá? Pessoal, nós vamos passar esse batom aqui, tá? Da Tracta. Um batom marrom. Essa é o final da nossa make. Olha que linda! Olha que linda! Tchau, tchau! Tchau, tchau!